Como Paulo Sérgio se tornou ídolo do Bayern de Munique? Paulo Sérgio foi revelado pelo Corinthians, estreando como profissional em 88. No timão, ele foi campeão brasileiro em 90 e campeão da Supercopa do Brasil em 91. Paulo Sérgio atua pelo Corinthians até 93, quando se transfere para o futebol europeu. Em 94, ele fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou o Tetra nos Estados Unidos. Após passagens por Bayern Leverkusen e Roma, Paulo Sérgio chega ao Bayern de Munique em 99, onde se torna um dos maiores ídolos da história do clube. Vestindo a camisa do time bávaro, ele é duas vezes campeão alemão, conquista uma Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa em 2001. Paulo Sérgio era um jogador habilidoso e versátil, capaz de atuar tanto como centroavante como ponta direita.